Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui comer junto com vocês e eu espero muito que vocês relaxem com esse vídeo Hoje eu vou comer yakisoba que a minha mãe preparou pra mim Antes eu vou tomar um gole de suco porque eu tô com sede Eu vou tentar comer com hachi Vocês me falaram que tem que quebrar Bom, eu não sei comer com isso aqui Mas eu vou tentar Olha, nesse yakisoba Ela tem brócolis, frango, cenoura e pimentões Gente, eu não sei comer com isso Gente do céu Me perdoem Vai ter muita gente Tô noisada Mas, gente, eu não sei comer não Com isso aqui Mas, gente, eu não sei comer O que é isso? Tá gostoso Muito bom Pena que eu não sei Como é que é esse negócio aqui Mas eu vou aprender Muito bom Eu tenho mania De comer e beber Alguma coisa 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 O que é isso? Chega! Tosta de sfeita. Tava uma delícia. Mais chateau. Espero que você tenha relaxado um pouco. Se inscreva no canal, ative o sininho e comenta quais os próximos vídeos de mastigação você quer ver por aqui, tá bom? Um beijo e até mais!